Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. Eu sou o Júlio. E hoje é dia de rodízio japonês. É, niwa sushi aqui no Morumbi. Eu tô ansiosa, porque a gente já veio outra vez. O Júlio fez o desafio aqui do peso, quanto peso ele ganhou, e hoje ele me trouxe pra comer. Mas vai ter um mini desafio antes, porque rodízio, né? Só rodízio e já tô acostumado, né? Merece! Tem que ter um leve desafio antes. Então o pessoal vai fazer um temaki de um quilo pra ele. Esse temaki não é vendido na casa, mas o Júlio mereceu um temakão. Isso aí, vamos pro vídeo. Fala, gente! Fala! Não é super. Fala! E aí 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 E aí